Olá, galera! Bem-vindos a mais um de aula referente à disciplina cálculo médico. E aqui eu vou estar falando da decomposição animal, que é uma ferramenta lá da álgebra linear que vai nos permitir, entre outras coisas, resolver um sistema linear, como a gente fez no método direto de Gauss. Vai nos permitir, por exemplo, calcular mais facilmente o determinante de uma matriz, por exemplo. Achar a inversa de uma matriz de uma maneira mais sistemática, certo, na hora de resolver os sistemas. Que a gente tem. Essencialmente, o que vem a ser essa decomposição? Ela diz o seguinte, se eu tiver aqui uma matriz A, tal que o det de A, ou seja, o determinante de A é diferente de zero, essa A, vamos pensar, eu vou fazer aqui o caso mais 3 por 3, tipo assim, A é isso aqui. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, certo? Isso aqui é a matriz A, vou botar aqui embaixo, certo? Vai existir uma decomposição única de A em duas matrizes L e U com L e U únicas, certo? De tal sorte que A vai ser L e U onde L é a matriz formada por uns na diagonal principal. Ela vai ser uma matriz triangular inferior, ela vai ter 1 na diagonal principal, 0 na parte superior, afinal é triangular inferior. E ela vai ter aqui M21 menos M31, M32. Onde esses M aqui, eles são obtidos pelo próximo, aqui também negativo, menos M32, né? Então você vai pegar o simétrico dos pivôs feitas na eliminação gaussiana para triangularizar essa matriz, só que superiormente, quer dizer, zerar esses caras aqui, zerar esse, esse e esse. Então você vai estar usando esses pivôs aqui, que é o cara que você multiplica a linha de... Por exemplo, eu quero eliminar o A21, então eu multiplico a linha de 5 por quem? Por A21 dividido por A11, quer dizer, menos A21 dividido por A11, só que aqui eu troco o sinal. Daqui a pouco na hora do exemplo a gente vai ver. Então esse carinha aqui vai ser esse pivô, esse cara que eu multiplico a linha de 5 para somar com o daqui. Aí eu vou e boto ele aqui em negativo. Aqui vai ser a matriz L, triangular inferior, e a matriz U, ela vai ser exatamente o resultado dessa eliminação gaussiana. Então vai ser essa A transformada por meio de transformações elementares nesta matriz U. A, 1, 2, A, 1, 3, 0, A, 2, 2, A, 2, 3, 0, 0, A, 3... Opa, 3 não, hein? 1. Porque ele vai ser transformado, né? Talvez a primeira linha é conhecida com a primeira linha da matriz A. O legal é que essas matrizes LU são únicas, né? Eu vou tentar dar um esboço da prova porque tem um resultado que eu não provei aqui, mas que você pode ver lá na disciplina áudio linear, mas eu vou usar ele assim mesmo. Tá certo? É um resultado relativamente conhecido. Então, isso aqui é a matriz A decomposta como essas duas. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente não ficar voando, vagando. Pô, o que esse cara fez aí, né? Então, vamos dar um exemplo assim. Decomponho a matriz A seguir em... Nas matrizes, né? No produto... L1. Note, ó, gente. Essa L é uma triangular, só para ficar bem claro. Triangular... Inferior... Ou seja, a parte superior dela é zero. Esta aqui é triangular... Esta aqui é triangular... Superior... Ou seja, a parte inferior dela é zero. E mais, esta aqui tem uns... Na diagonal principal. Então, ó, eu tenho essas duas condições aqui para a primeira, e para a segunda eu tenho essa condição aqui. Então, eu vou decompor esta matriz aqui. Eu anotei aqui um exemplinho, para a gente fazer a fase para resolver. É esta aqui, ó. A minha matriz é esta aqui. Eu vou anotá-la mais aqui no canto, para eu já aproveitar e já resolver aqui na frente, porque pode faltar espaço e eu não quero apagar. Então, esta aqui é a minha matriz A. Certo? Então, eu vou decompor ela nessas duas matrizes aqui. Então, observe uma coisa interessante. Olha só. Para eu eliminar... Porque eu tenho que eliminar este cara, este e este. Então, para eu eliminar este cara, eu posso pegar a própria linha 2 e repassar ela com a linha 2. Volta lá na eliminação da Luciano. Está certo? A gente vai aplicar o mesmo método aqui. Pegar a linha 2, pegar este cara sobre este da 2. Ou seja, o pivô, ele é sempre dado pelo A22, no caso, este cara aqui, ó. Vai ser menos. Aí, você vai ter que o A22 sobre o A11. Então, 4 sobre 2, 2L1. Você pode fazer visualmente também, certo? Este aqui é o que a gente vai chamar o 2. O menos aqui, ele está aqui, né? Então, ele é menos 2, né? Então, isto aqui tudo é o A11 sobre o A22. Então, você faz e troca o sinal. Então, menos ele. Este cara aqui vai ser o nosso pivô M22. Ou seja, o sinal de menos aqui, gente, o que é que acontece? O meu pivô, ele é o menos 2. Então, só para não complicar muito, então, eu vou ter que o M22. Só que na hora de passar para a minha matriz, eu vou ter que trocar... Ou, M21, desculpa. Eu vou ter que trocar o sinal dele. Então, aqui é menos 2. Vai vir para cá, 2 positivo. Na hora, a gente faz esta conta. E a minha linha 3 vai ser repassada por quem? Eu vou dividir este cara por este. Dê 1 e troca o sinal. Então, vai ser linha 3 menos linha 1. Fazendo as pontinhas aqui no canto, ó. Linha 2 menos 2 é a linha 1. Então, vai ser 4. 4 menos 3. 2 vezes a linha 1. Menos 2, né? Vezes a linha 1. Então, vai dar menos 4. O objetivo é exatamente anular este cara, certo? Menos 6. 2 positivo. Fazendo esta conta aqui, deu 0. Menos 2. Menos 1. Então, esta linha aqui, a linha 2, vai ser repassada para aquela. Fazendo agora outra continha aqui, é o seguinte. Linha 3. 2. Menos 3. 1. Menos linha 1. Menos 2. Então, é só separar aqui, viu gente? Vou botar uma separação aqui. Menos 2, menos 3. 1 positivo. Então, deu 0. Menos 6, 2. Então, eu repasso a minha matriz A. Ela vai ser dada por quem? Por 2, 3, menos 1. É 0, menos 2, menos 1. 0, menos 6, 2. Aí, agora, só me resta eliminar a linha, esse menos 6 aqui da linha 3. Então, o que eu faço? Linha 3 vai ser quem? Esse dividido por esse dá 3 positivo. Então, vai ser linha 3, menos 3. Aí, eu troco o sinal. Menos 3, o quê? L, 2. Então, esse aqui é o meu M. 3, 1. Certo? E esse aqui, esse menos 3, é meu M. 3, 2. Ó, 3, 2. 3, 1. 2, 1. Certo? O mesmo índice. Então, ele vale menos 3. Vamos fazer essa conta, ó. Fazendo essa continha aqui, vamos pegar mais outra divisão aqui. Eu tenho o seguinte, linha 3, 0, menos 6, 2. Agora, eu vou multiplicar essa linha por menos 3. Então, vai ficar 0, 6 positivo, 3 positivo. 0, 6, 3. O objetivo, como sempre, né? É eliminar esse indivíduo. Acabou eliminando, né? 5. Então, é engraçado, ó. Eu achei minha matriz U. Aqui inverteu, viu, gente? Normalmente, o interessante seria achar a matriz E desse lado, a U desse lado. Mas, aqui, eu achei a matriz U, que é essa aqui, ó. 2, 3, menos 1, 0, menos 2, menos 1, 0, 0, 5. Consequentemente, eu tenho a matriz L dada por quem? Vai ser a matriz formada por 1 na diagonal principal. É a matriz triangular superior. E esses elementos aqui, ó, eles são exatamente os inversos desse cara. Vai ser os simétricos, né? Se aqui é menos 2, aqui vai ser 2. Se aqui é menos 1, aqui vai ser 1. Se aqui é menos 3, aqui vai ser 3. É só trocar o sinal. Pronto, eu tenho as matrizes L e 1. O interessante é o seguinte, gente. Vamos fazer uma continha aqui? Vamos fazer uma continha aqui, só para a gente verificar que, de fato, L vezes U dá A. Isso é uma maneira assim. Você fez lá a conta, quer verificar se está certo, né? Vou pegar aqui a matriz U, né? 2, 3, menos 1, 0, menos 2, menos 1. Isso não faz parte do processo. Simplesmente o que a questão pediu foi isso. Isso aqui é só uma verificação. Vamos chamar assim. Certo? Do processo. Então, como é que é o produto dessas matrizes? Esse cara vezes esse, já dá o 2. Porque vai ficar 1 vezes 2, né? Ficou fácil fazer a conta. Olha que você vai perceber que é bem fácil. Esse cara aqui vezes esse, já deu 3. Porque linha vezes coluna. Então, vai ficar 1 vezes 3, 0 vezes menos 2, 0. Esse cara vezes esse, vai dar o menos 1. A primeira linha, você vê que coincidiu. Segundo produto. Esse vezes esse, ó. Essa linha aqui, vezes essa coluna, vai dar 4. Por quê? Esse vezes esse dá 2 vezes 2, dá 4. 1 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, 0. Esse cara vezes esse. Então, 2 vezes 3, 6. 1 vezes menos 2, menos 2. 6 menos 2, dá 4 também, ó. Veja que tá dando a matriz A. Esse cara vezes esse. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Quando você somar, os dois caras dá menos 0. Só você vai fazer a conta na mão se tiver dúvida, viu gente? Então, aqui, esse cara vezes esse, ó. Vai ter só o produto de 2 vezes 1. Porque o resto vai ser 0. Então, vai dar 2. Esse cara aqui, vezes esse, vai dar 1 vezes 3. 3, 3 vezes menos 2, menos 6. 3 com menos 6, menos 3. 1 vezes 0, 0. Aí, fica menos 3 com 0, 0. E esse último aqui vai ser o quê? Menos 1, menos 3, né? Mais 5. É só fazer o produto. Não vou perder tempo, não. Que deu exatamente o quê? 1 positivo. Então, perceba que deu a matriz A. Então, a decomposição é verdadeira. Ela é única, porque esse procedimento aqui... Quer dizer... Esse procedimento aqui, relativamente... Se você não desorganizar a matriz A trocando linhas e colunas, você pode perceber que ela é único. Então, você chegar com medo das operações elementares, ele tem que ser único. Então, no final das contas, essas duas matrizes vão ser únicas também. Quer dizer, elas existir, já existem pelo processo, né? Como o determinante aqui não é na mula, então não vai ocorrer nenhuma coisa estranha aqui quando a gente tentar calcular. Agora, uma coisa interessante é... Será que elas são únicas? Eu li, eu afirmei no começo que elas são únicas. Aí, aqui é que eu vou precisar de uns resultados da ordem de A. Quem tiver dúvida pode pedir aí nos comentários aí, em uma aula, que eu faço a aula sobre isso. Porque eu vou precisar de um pedacinho da demonstração, né? Então, eu tenho aqui um teorema, se dete de A diferente de zero, isso implica que L e U são únicas. Vou resumir aqui o teorema, né? Olha, a demonstração aqui, né? Vou apresentar uma demonstração relativamente curta, é a seguinte. Eu vou supor, suponha, L1, L2, U1, U2, tais que A possa ser decomposto tanto como L1, U1, e A possa ser decomposto como L2, U2. Daqui, eu posso concluir o seguinte. Se A é igual a essas duas coisas, então essas duas coisas são iguais entre si. Certo? E eu vou fazer o processo seguinte. Eu não sei se você vai concordar, pô, mas L e U são matrizes triangulares, então elas são inversíveis. Então, L1, L2, U1, U2 são todas inversíveis. Por quê? Porque elas têm o determinante de zero, o determinante é basicamente o produto dos elementos da diagonal principal. Então, é um argumento. Vamos dizer que você aceitou ele aí. Mas elas são inversíveis. São matrizes triangulares. Volto lá na aula de Neart que você vai ver que elas são inversíveis. O que que acontece? Então, eu posso pegar esse lado aqui, L1, U1, 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 U1. Lembre-se, o produto aqui, como não é comutativo, eu tenho que escolher um lado. L2, U2, U1, U1, U1. Então, eu multipliquei os dois lados pelo inverso da matriz U. Isso aqui vai dar a identidade. Certo? Então, vai ficar L1 igual a isso aqui. Aí, eu vou já pegar e já fazer direto o seguinte. Isso aqui é a identidade, então eu vou multiplicar os dois lados. Agora, o lado esquerdo desse resultante aqui. Aqui vai ser a identidade, eu vou ignorar logo. Eu vou multiplicar o lado esquerdo por L2, U1. Como isso aqui, L2 e L2, U1, são inversas, então isso aqui vai dar a identidade. Inversa uma da outra vai dar a identidade. Então, eu provei que L2, U1, 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 U1. Aí, aqui vem talvez a coisa mais difícil. Esta L2, ela tem uns na diagonal principal. Afinal, eu suponho que ela satisfazia a decomposição L1. Certo? Aí, a afirmação que talvez precise de uma certa prova é que... É que é o seguinte, que a L2, U1, é a parte mais difícil de aceitar do teorema, também é formada por uns na diagonal principal. Certo? Então, L2 e L2, U1, tem uns na diagonal principal. Então, o produto delas também vai ter L2. É esse produto aqui, L2, U1. Também vai ter um na diagonal principal. Quando eu multiplicar pela L1, que também tem um na diagonal principal com esse lado, ela vai ter uns na diagonal principal. Então, isso aqui, se você não acreditar, eu fico devendo a essa parte. Que uma matriz diagonal, sua inversa, e com uns na diagonal principal, sua inversa também tem uns na diagonal principal. Pelo menos no caso, 3x3, né? E, se uma matriz, o produto de duas matrizes diagonais, com um na diagonal principal... Quer dizer, o produto de duas matrizes que tem uns na diagonal principal, né? A gente já viu que essas duas aqui tem, pelo resultado aqui é assim. Também vai ter um na diagonal principal. Só que, esta matriz aqui, ela é o quê? Essa triangular inferior, essa triangular inferior. Então, esta daqui também é triangular inferior. Beleza? Só que aí vem uma coisa interessante. Quando você começa a olhar para o outro lado, para esse lado de cá, olha que coisa engraçada que acontece. Mas, olhe lá. O 1... Não, o 2... O 1 a menos 1... De novo, mesmo raciocínio, ó. O 2 tem uns na diagonal... Não, tem uns não. Ela é uma matriz triangular... Superior... Assim como o 1 também. Então, o 1 e o 2. Suas inversas também são. Então, o 1 a menos 1 e o 2 a menos 1 são triangulares... Superiores. Mas, espera aí. Se esse cara é triangular inferior e tem 1 na diagonal principal, e há essa igualdade aqui, ó. E esse produto aqui, ele também... Ele vai ser triangular. Ou seja, o 2... O 1 a menos 1... Ele vai ser triangular... Superior. Espera aí. Eu tenho uma matriz triangular superior e triangular inferior... Que tem uns na diagonal principal. Então, observe. L 2, L 1... Não, L 2 a menos 1... L 1 é igual a U 2... U 1 a menos 1. Então, essa aqui é uma matriz triangular inferior... Inferior com uns na diagonal principal. Esta aqui é uma matriz triangular superior... Mas, por igualdade, esses números na diagonal principal também estão aqui. Bom, mas como é que a matriz é superior e inferior? Olha, quando eu tenho uma matriz triangular superior... Nada me impede que a parte de cima dela também seja zero. Está certo? Não tem problema nenhum. Vai ser um caso particular. A identidade, por exemplo, é triangular superior e inferior. E é aí que eu quero chegar. Então, L 2 a menos 1, L 1... É igual a identidade. E U 2, U 1 a menos 1... Também é igual a identidade. Daqui, se eu multiplicar os dois lados por L 2 a menos 1... Eu mato esse aqui. Eu tiro que L 1 é igual a L 2. E se eu multiplicar os dois lados por U 1 a menos 1... Não, por U 1... Agora, não a inversa. Eu mato esse cara aqui e eu chego que U 2 é igual a 1. Então, o fato de eu supor duas lá no início, outras duas matrizes... U 1, U 2 e L 2... Que também decompõem um A... Eu cheguei que, na verdade, elas têm que ser iguais. Ou seja, não existe L 2 e U 2. Ou não é isso? Não existe? Não é que não existe? Eu concluí que elas só podem ser a própria L 1 da primeira decomposição... E a própria L 1 da primeira decomposição. O que não ficou provado aqui, gente? Eu posso fazer uma videoaula e anexa. Essa afirmação aqui. Que a matriz L 2 a menos 1 tem 1 na diagonal principal. Você pode estar verificando um exemplo, mas isso não é prova. Você tem que provar formalmente. E que esse produto aqui, de duas matrizes triangulares inferiores, que tem 1 na diagonal principal, o produto delas também tem 1 na diagonal principal. Se você aceitar isso aqui, acabou o teorema. Claro, se você não aceitar, vá lá no vídeo de aula de meia A, vá na internet, pesquisa aí. Você vai ver esse resultado. Com esse resultado aí, tudo sai facilmente. Por quê? Porque com essa igualdade aqui, esse lado aqui é uma triangular inferior. Ou seja, a parte de cima é toda 0. E tem 1 na diagonal principal. Essa aqui é a triangular superior. Então, a parte de baixo é toda 0. Opa, mas elas são iguais. Então, essa aqui e essa erguem as mesmas propriedades da parte superior e inferior ser 0. E, consequentemente, por ser igual a esse produto, eles também tem 1 na diagonal principal, esse de cá. Então, isso só pode ocorrer se somente se L1 igual a L2 e 1 igual a 2. Ou seja, provado aí a unicidade. Então, a gente conclui daí que L e 1 são únicas. Certo? Então, é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Vou ver se eu faço a videoaula anexa, falando desses dois pormenores aí, para não ficar aquela coisa, né? Pô, o cara pegou, tirou o coelho da cartola, fez lá coisa. Mas isso aí é verdade. Muito obrigado. 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 Obrigado.